Música Música Senhor, e ainda assim, menininha, o mundo distraga-se em mim, Música Música Cristo estará contigo, e o mundo pode após, fazer você chorar, Mas Deus, Deus te quer, te quer sorrindo, e aí? E aí, a filha, noites traiçoeiras, e a luz pesa no amor, Isso estará contigo, e o mundo pode após, fazer você chorar, Mas Deus, Deus te quer, te quer sorrindo, que lindo! Música Música Fale com Deus, Ele vai ajudar você, Música 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 E aí, e aí? Música 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 Música